Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot. E vamos, nesse vídeo, fazer a leitura para o signo de Aries, Sol, Lua e Ascendente. Vamos ver as energias, conselhos e orientações aí para os meus arianos, amados do meu coração, meu povo de Aries. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para vocês serem notificados sempre que eu trouxer um vídeo. Aqui nós temos também vídeos com as previsões diárias, onde eu trago um pouquinho de astrologia aí para o dia. Ai, deixa eu ajustar isso aqui. Leona Cristina está aqui do meu lado dormindo. Então, nos vídeos diários, eu trago um pouquinho de orientação da astrologia para o dia, uma mensagem do oráculo para o seu signo. Temos também as previsões anuais, mensais. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar linkado e vai aparecer no final do vídeo em algum quadradinho aqui, tá bom, mis Aries? Bora lá, então, meus amores. Aries, Aries. Sol, Lua e Ascendente. Quais são as energias, conselhos e orientações? Ah, talvez ainda dê tempo, né? Caso você consiga assistir esse vídeo hoje, segunda-feira, eu tô gravando segunda. Essa semana a gente tem a primeira Lua Crescente do ano de 2024, então, eu vou fazer um ritual coletivo de prosperidade. E essa Lua Crescente, ela acontece no signo de Aries, trazendo aí a força de Aries, que representa o nosso guerreiro interior, né? Aries é o start, é o início, é a força, é o gás, é a paixão, é a ousadia. Então, é um momento muito forte para a gente movimentar aí a nossa energia financeira, prosperidade, trabalho, tudo. Vou fazer um ritual coletivo, eu vou fazer para todo mundo que estiver participando. Vamos ter também a ativação da Mandala da Riqueza. Eu vou passar para vocês um banho de abertura de caminhos e vou trazer um pequeno estudo sobre o que representa a Lua Crescente aí em relação à nossa prosperidade. Tudo isso acontece num grupo fechado no WhatsApp, o valor é apenas R$44,00 por pessoa. E se você quiser participar, as inscrições encerram hoje, segunda-feira, meia-noite, tá? Tem o número do WhatsApp aqui na descrição do vídeo para você chamar lá e pedir as informações para fazer a sua inscrição, tá bom, meus amores? Bora lá. Mis Arias, qual a energia, amada Deus, amada espiritualidade, para meus arianos? Sol, lua e ascendente. Próximos dias. Memory. Trabalhando aqui a energia de leão, trabalhando as memórias, as lembranças. Deixa eu ver aqui. Rosemary. Deixa eu ver que planta é essa. Paráris. Traz uma energia fogo, né? Porque tem aqui a conexão com o sol, conexão com o signo de leão. Parece muito com o alecrim. Alecrim. Ai, que lindo. Rosemary. Olha que lindo, eu não sabia desse nome. Então, amores, aqui fala que níveis de conexões mais profundas com as pessoas, conceitos e planos são áreas que o alecrim trabalha, né? Então, você, nesse momento, é lembrado de garantir que estará em contato com a sua sabedoria interior. Preste atenção ao passado e esclareça e trabalhe tudo aquilo que precisa ser liberado na sua vida. Liberação, né? Soltar o passado, liberar o passado, tá? Ouça a sua intuição, pois ela está chamando você neste momento. Ouça, perceba bastante a sua intuição, tá? Um alerta, muito cuidado com fofocas ou com falta de tato ou com muita força. Então, assim, isso é bem, bem assim, ariano, né? Ariano, por ser uma pessoa muito... Os arianos, eles são muito sinceros, eles falam na bucha, na lata. Então, aqui pede pra que você tenha muito cuidado, por quê? Porque, talvez, isso pode ofender outra pessoa, magoar outra pessoa, né? Ou parecer que você não está tendo tato, não está tendo cuidado, tá? Então, preste bastante atenção àquilo que você fala. Ela foge 100 mil quilômetros por hora de tudo quanto é fofoca, tá? E cuidado também pra a sua força não parecer que você, de repente, está sendo uma pessoa agressiva. Então, é legal ter tato. E o alecrim, a força do alecrim, né? A frequência, a energia do alecrim vai ajudar você. Porque o alecrim é uma erva que trabalha a cura do coração, ele trabalha muito tristeza. Além de o alecrim limpar, purificar, ele acalma, né? Então, é uma energia acalmante. E você pode fazer uso do alecrim em comida, alimentação, banhos, chazinho de alecrim, tá? Inclusive, assim, eu indico muito, né? O chazinho de alecrim pra quem passa por perdas, né? Final de relacionamento, luto, perdas. Então, ele cura bastante o coração, tá? Meus amores, arianos. Olha só. É um momento aqui, Arias, de muita conexão com o sol, a energia do sol. Então, tome sol, se conecte aí com o sol. É muita conexão com o signo de leão. Pode ser pessoas ou pode ser essa energia de leão, né? Te trazendo empoderamento, brilho, sucesso, te trazendo força, tá? É um momento aqui de você trabalhar muito a sua mente, limpeza mental, os processos aí, né? Que acontecem na sua mente, tá? É um momento de desenvolvimento psíquico também, muito grande. E um momento importante pra consagrações, né? O que é consagrar? É tornar algo sagrado. Ok? Nossa, que babado isso aqui, hein? Conexão com os elfos, que são os elementais do ar, né? E conexão com a poderosa deusa Hecate. Deusa Hecate é uma das deusas relacionadas à lua negra. E a deusa Hecate, ela é a senhora das encruzilhadas, né? Um dos arquétipos dela é a chave. Então, é um momento aí, com certeza, Aries, de romper, né? Abrir caminhos, romper barreiras pra vocês, tá? Energia bem forte ali. O que mais temos para o signo de Aries? Para os próximos dias, por favor. O que mais temos para Aries? Para os próximos dias. Aries. Uau! Como tem saída essa carta aqui, né? É, então aqui fala do labirinto. Então, Aries, deixa eu tirar outra aqui, ó. Oportunidades, tá? Então, vem aqui pra vocês oportunidades, chances de vocês saírem do labirinto. O que é o labirinto? É uma situação que você corre, 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 cansa, vai pra lá, vem pra cá e não consegue sair. Talvez uma situação que você não consegue se desvencilhar, não consegue fechar um ciclo, não consegue achar uma saída, achar um caminho. Por isso que veio a poderosa deusa Hecate, porque com certeza ela vem aí trazendo, abrindo os caminhos pra vocês, né? Abrindo, criando caminhos pra que vocês saiam dessa situação de labirinto, de prisão e saiam aí pra iniciar uma nova jornada. Então, aqui fala o seguinte, aproveite as oportunidades, tá? Vem chances ricas, preciosas pra vocês, meus amores. É um momento muito grande, ó, de transformações, tá? Renascimento e transformações. Os arianos aí passando por profundas transformações. Aqui é importante você ter foco. Não se desviar. Eu acho lindo que na Bíblia tem um versículo, né? Deus falando pra Josué. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Segue o seu caminho. E durante esse seu caminho, não se desvie nem pra direita, nem pra esquerda. Então, bora pra frente. E aqui, ó, a espiritualidade fala pra você, Ares, foco. Qual é o seu foco? O que você deseja conquistar? O que você deseja manifestar na sua vida? Do que tá precisando da sua atenção, do seu foco? Então, se embora. Porque vem saídas pra vocês. Vêm oportunidades e vêm grandes transformações. Mas, você tem que ter foco. Aqui tem muita coisa a ver com o amor, ó. Coração. Amor. É um momento também onde o amor, né? Com certeza, ele vai ser aí trabalhado. Eita, nós. E a mensagem da abundância. Então, meus amores, tem amor em abundância, tá? E tem situações aí que vêm, né, em abundância, que vão alegrar também o seu coração, hein? Arianos lindos. Adorei essa mensagem. E aqui, ó, são coisas rápidas, tá? Isso vem que vem aí bem rápido. Não demora, tá, Aries? Então, já se prepare, tá? Porque o coraçãozinho vai ficar feliz. Seja lá com o que for. Isso que vem pra Aries, vem com abundância. Com libertação e abundância. Deusa Vênus. Caiu aqui, ó. Energia ariana. Caiu aqui pra vocês, né? Então, Aries, mensagem do Oráculo Caminho de Vênus aqui, ó, direto pra vocês. É o momento que vocês precisam ter ação e atitude. Nada de procrastinação, nada de, né, vambora agir. O que mais, querida deusa Vênus? Acredite mais em você. Muitos de vocês estão aí, sabe, meio borocochô, né? Desempoderados. Então, ó, a energia aqui de leão do sol vem, que vem, para trazer esse empoderamento. E você, é, acreditar no seu taco, né? Acreditar no seu poder, na sua força, no seu potencial. Energia de aquário. Pode ser pessoas de aquário. E a energia de aquário, confirmando, né, que vem transformações e coisas novas. Busque inserir na sua vida coisas novas aí nos próximos dias. Se você perdeu algo, faz favor de recolher os caquinhos, tá? Se recolha, se recomponha, se levante, se ajunte, né, Aries? Porque é o seguinte, você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra, tá? E o seu nome é o quê? Você é filho de quem? Você é filho de Marte? Você é filho de Aries? Quem é Aries? O Deus da guerra. Caraca, que mensagem. É o meu, é a minha lua. Amei. É isso, amor. Gostou? Deixa o seu like aí pra mim. Compartilha esse vídeo também, tá bom? Gratidão, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.